Live Mundial FM Aqui fala a cigana Tânia Mara, taróloga, conselheira metafísica e sensitiva em mais um programa Feitiço Cigano que vai ao ar todos os domingos às 15h30 contando sempre com a valiosa colaboração do Jean Lorusso na técnica Eu peço também aos nossos padroeiros, padroeiros do meu povo cigano Santa Sara Cali e São Jorge da Capadócia que abençoem esse programa abençoem a todos que estiverem nos ouvindo com boa fé e afastem todos os mal intencionados Telefones do ouvinte para quem quiser ligar 31710221 32624490 Lembrando aos prezados internautas que eu não tenho acesso ao Facebook, à internet Quem quiser ligar, pode ligar aqui pelo telefone da rádio Já tem gente? Alô? Oi, é Tânia? Oi, Tânia? Oi, quem fala? É Sandra, tudo bem? Tudo bem, já falou comigo? Não, nunca falei Qual vai ser a sua pergunta? Eu queria saber sobre proposta de trabalho Eu tenho feito uma entrevista com uma empresa e também é uma mudança também de estado Você, me diga uma coisa Me diga uma coisa, você está falando de que localidade? De São Paulo Qual é o bairro? No Morumbi Qual é seu nome todo de solteira? Sandra Ferreira Nunes Seu signo e sua idade? Eu sou do signo de Leão Tenho 48 anos Você quer saber se você aceita uma proposta de trabalho que é para outro estado? Isso mesmo Você tem 44? Que você falou? 48 48 Qual seria o estado que você vai? Natal Mas é para fazer na mesma empresa? É, essa empresa é de Natal E ela está fazendo uma seleção e eu estou participando Eu vou ver aqui para você, tá? Tá ok Aqui está dizendo que a mudança está bem benéfica Vão ter alguns... Alguma coisa que você vai estranhar bastante no começo Mas você tem que ter muita paciência Não pensar em desistir Porque depois tudo entra nos eixos Ah, ok Boa sorte para você Alô? Boa tarde Boa tarde Quem fala? Você fala com o Leila Tudo bem com você? Tudo bem Você fala de onde? Guarulhos De onde? Guarulhos Guarulhos Qual vai ser a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte Eu tenho um terreno que eu expus para venda Mas eu estou achando que está meio assim complicado Não por minha parte não Eu gostaria de saber se vai dar certo em Avaré esse terreno Qual é o seu nome todo de solteira? Leila Moura Seu signo e sua idade? Virgem, 75 anos Esse terreno que você quer vender fica onde? Avaré Avaré? Sim Tem outros donos? Não, só eu Só você? Sim Vou ver aqui Quanto tempo você está tentando vender? Não, eu pus faz pouco tempo Mas eu vou explicar bem para você Não, não precisa Não precisa Eu só vou ver a sua pergunta Se vende ou não Certo Explicar não precisa Porque o tarot não precisa de explicação Vai, sim ou não Tá bom Aqui fala que vende sim Mas pode demorar um pouco E é para você fazer bastante divulgação Ah, entendi Tá certo Então, muito obrigada Boa sorte Tchau, tchau Tem mais? Alô Alô Quem fala? É Isabel Qual vai ser a sua pergunta? É assim Eu moro aqui na Vila Andrade, São Paulo, né? E eu queria saber se demora ainda para me receber um dinheiro Que eu tenho para receber do INSS Foi um processo que eu abri de revisão De aposentadoria e foi dado procedente O seu nome é Isabel do quê? Nome de solteira É Maria Isabel da Costa Seu signo e sua idade? Eu sou do signo de touro e tenho 65 anos Você tem aposentadoria, você entrou com uma revisão Foi aceita, mas até agora nada Exatamente Mas isso aí faz quanto tempo que eles acataram? Que eles aceitaram? Tem dois anos Dois anos e você não recebe? Não, eu recebo meu INSS, né? Você não recebe com... Você pediu uma revisão, você ganhou Mas você até agora não recebeu dinheiro a mais da revisão Isso, é isso mesmo Estou para receber isso e ainda não veio A sua idade é? 65 Faz dois anos que foi aceito e não veio ainda Mas você não foi lá para saber o que era? Então, eu fui que veio uma carta, mas aí se eu recebesse o ano passado ia ser pouquinho, né? E aí a advogada achou melhor esperar para esse ano Porque aí receberia o valor todo É, porque se a advogada já falou para você que você recebe O tarô, ele é mais para responder coisa que a pessoa não descobre sozinha, entendeu? Mas eu vou ver aqui para você, tá? Mas essa... Eu queria saber se demora, tá? Eu vou ver, tá? Tá Aqui mostra que não está o caminho totalmente aberto Ainda tem algumas coisas Eu acredito que demora um pouco sim, viu? Demora? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para ser mais ágil? Eu não vi que você tem que fazer nada, não Assim, você diz no sentido de advogado, essas coisas? Não, é assim, para abrir caminho Ah, isso daí Se você quiser fazer uma consulta comigo Eu estou doando um tratamento para abrir caminho Aí é outra coisa Aqui na rádio eu não passo tratamento Tem que ver a... Tem que fazer o jogo da pessoa com calma Ver o que a pessoa precisa Eu só respondi a sua pergunta Que você quer saber se vai demorar ou não, né? E aí falou que pode demorar um pouco Que tem algumas coisas ainda que não estão... Não estão claras, mas você recebe Caso você queira fazer um tratamento para abrir mais seus caminhos Aí é só com a consulta mesmo, tá bom? Tá bom, obrigada Boa sorte para você A rádio que muda a sua vida No Vibe Mundial FM Tchau, 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 tchau